Aí estava eu e a Lúcia trabalhando lá fora e falei, ó, se ele conseguiu aumentar a quantidade de leite dele, que aumentou bastante, falei, eu vou pedir ajuda também, que aqui em casa não está fácil. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Quando eu tinha lá esses 15 litros de leite de cinco vacas, ficava lá dois, três meses que eu nem buscava o cheque do leite, que não valia a pena, né? Às vezes tem muitos produtores, em um período de três anos, às vezes não cresceram como vocês. A gente teve a oportunidade lá atrás de começar com 15 litros de leite, vocês já chegaram aí a marca de 300 litros de leite. Para quem está nos ouvindo, não era 15 litros de leite de média na propriedade, era 15 litros de leite com cinco vacas em ordem. A gente tinha 3 litros de leite de média naquele momento. E às vezes, tem muitos produtores que estão nos ouvindo que provavelmente tem mais vaca do que vocês inicialmente, tem uma média maior que a de vocês, mas está deixando de investir corretamente na propriedade. E como que vocês conheceram, como é que vocês ouviram o Dr. Pastagem? Qual foi a primeira vez que vocês ouviram o Dr. Pastagem? Foi através da... como você faz o trabalho aqui através da prefeitura, a gente ouviu no programa da rádio um produtor contando a sua história. Aí estava eu e a Lúcia trabalhando lá fora e falei, se ele conseguiu aumentar a quantidade de leite dele, que era uma... aumentou bastante, falei, eu vou pedir ajuda também, que aqui em casa não está fácil. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. E como que é para vocês hoje, né? Lá atrás vocês ouviram uma história no rádio, nos convidaram para ir para a propriedade, aí a gente tem a parte do trabalho presencial, mesmo assim vocês fizeram inscrição e participaram também da mentoria, do trabalho online. Como que é hoje? Poder compartilhar um pouco dessa história para outros produtores? A esperança é que tenha produtores que, como nós, estavam precisando de ajuda, possam se identificar com o caso, procurar ajuda também. Quando eu tinha lá esses 15 litros de leite de 5 vacas, ficava lá 2, 3 meses que eu nem buscava o cheque do leite, que não valia a pena, né? Tem produtores aí maiores que eu, com mais capacidade, mas que também podem estar deixando dinheiro em algum lugar, né? Qual foi a primeira reação? O que vocês imaginavam? Os técnicos vão chegar na propriedade. E agora? Como é que foi isso aí? Na verdade, Juliana, quando o Fernando falou que ia participar, eu já trabalhava fora porque precisava, né? Eu falei para ele, olha, se tu quer participar, tu participa. Por mim, eu não ia participar, porque eu acho que isso é enrolação. Quase a prefeitura para ganhar dinheiro, né? Mas se tu quer participar, participa, porque eu acho que as nossas vacas não prestam. E quando ele chegar aí, nós não vamos ter dinheiro, porque eles vão querer que nós vendemos as vacas e compremos umas melhores, porque as nossas não prestam. E vão querer mudar o passo, mudar tudo. Nós não temos nem condições, porque, imagina, vendendo uma miséria de leite, que nem o Fernando falou, que nem buscava o cheque. Eu achei que não ia dar certo. Eu falei, tu quer, tu aceita, tu chama eles, vai lá e conversa com a Mônica, mas eu acho que não dá certo isso aí. E quando a Mônica começou a vir aqui em casa, eu sou sincera em falar, quando ela chegava, eu pensava, meu Deus, lá vem a Mônica. Eu embarcava na minha motinha e ia trabalhar. E deixar o Fernando sozinho, porque, na verdade, eu achei que não ia dar certo. Porque tantas coisas que vêm, oferecem e que não funcionam. Eu pensei, lá vem mais um para enrolar nós. Mas, graças a Deus, Deus enviou para que as coisas mudassem aqui em casa e mudassem meus pensamentos também. Eu vejo assim, hoje a gente tem um desafio. Desde quando a gente começou a trabalhar na parte técnica, de criar uma confiança entre produtor e técnico. E a gente teve todo esse desafio de criar essa confiança no presencial, um a um na propriedade, e também construir essa confiança agora no online. E isso que você me traz, isso sempre acontece. Às vezes, no primeiro momento, a gente tem um caso também de um outro produtor que vale destacar. Quando a gente foi na propriedade também, as vacas, pastos, não tinha. Aí ele falou, mas o que vocês vão fazer na minha propriedade? Depois de dois anos e meio, a gente bateu o recorde de produção dele. Eles passaram de 100 mil reais por ano de faturamento. Falei, nós viemos aqui para te ajudar a construir isso. E isso é bacana. Só que, ao mesmo tempo, o que eu vejo assim? É legal você trazer essa, de certa forma, desconfiança, mas, ao mesmo tempo, vocês toparam fazer o que foi combinado. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem uma metodologia testada, eu estou desde 2007 fazendo isso no sul do Brasil, desde 2006 fazendo isso também em outros estados. Hoje, nós estamos trabalhando em 22 estados do Brasil. A gente não está aqui para brincar. Uma coisa que eu aprendi em toda parceria com a Embrapa é respeito ao dinheiro do produtor. Cada ação que a gente faz na propriedade, cada recomendação que a gente faz, tem que estar diretamente ligada a lucro. Toda recomendação que a gente faz, se não estiver ligado a aumento de produção e melhorar a margem de vocês, opa, espera aí, vamos desconfiar. E uma coisa que eu sempre falo, tudo que a gente recomenda tem um porquê. Então, agora a gente pode ir para esse lado, por quê? Por causa disso, disso, disso. O dia que eu perder, faz isso, por quê? Porque tem um porquê. Tudo tem um porquê. A gente tem que parar, organizar e fazer. E para você, Luiz Fernando, como que foi a reação do dólar, da primeira visita, da expectativa da primeira visita na propriedade? Na verdade, foi estranho, assustador. A gente tinha 6 mil metros de área de pastagem de paredão. Aí, vocês vieram, conversaram, conversamos um pouco, foi olhado a pastagem que tinha plantado, que não era adubada, foi pedido análise de solo, aí, em seguida, veio o susto, que foi a adubação dessa pastagem. Não era, não era acostumado a adubar daquele jeito. Mas foi, foi um susto bom. E assim que começou, vinha o resultado, a primeira adubação, já conseguimos passar de 10 o ar por hectare. Eu acho que sim. E as vacas lá? A gente começou com 15 litros de leite, com 5 vacas. Então, são 3 litros de média. E a gente teve que trocar todas essas vacas, não? Como é que foi? Não, a princípio não foi trocado nenhuma. Todas continuamos com as mesmas vacas, só demos, como a Mônica gosta de dizer, a gente deu oportunidade para elas, né? Mostrar o potencial delas. Exatamente. E é uma coisa que a gente faz. Eu não tive acesso à informação durante a minha infância. E hoje eu faço o trabalho que eu sou apaixonado por fazer. Eu me divirto trabalhando e a gente tem uma equipe também que se diverte. A gente gosta demais disso, que é o quê? Levar oportunidade. Levar oportunidade para cada família. Por quê? Para quem tem terra, para quem tem ali algumas vacas, para quem, independente do tamanho de área, se área é menor, se área é maior, o leite é muito competitivo. E para eu ficar na propriedade, eu tenho que ganhar dinheiro. Não tenho outro discurso. Ou a gente trabalha e aumenta a produção, para que a gente tenha uma boa produtividade. Uma produtividade de 18, 20, 25 mil litros de leite por hectare. E essa produtividade, a maior parte dela, vai vir de volumoso, vai vir de volumoso, de qualidade, vem de uma pastagem adubada. Às vezes, no início, né, Fernando, parece um susto, mas será que funciona mesmo isso aí? Será que vai caber as 10 doá por hectare? Quando será que eu vou retornar o dinheiro investido nessas áreas de pastagem? E, às vezes, esse retorno é mais rápido do que a gente espera. E aí a gente começa a construir um futuro para a propriedade. Dê uma oportunidade para as vacas lá, igual vocês fizeram. E nós, aqui na equipe do Dr. Pastagem, a gente traz essa oportunidade para todos os produtores do Brasil, para que a gente possa estar mudando e transformando histórias. Assim como vocês ouviram lá atrás do Pedrinho, e a gente está tendo a oportunidade de trabalhar junto aí nos últimos três anos de propriedade.